Olá pessoal, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo aqui. Como sempre a gente está gravando esse evento que a gente faz ao vivo no Zoom junto com os nossos alunos do programa de Educação para a graduação em economia. Hoje a gente está fazendo o nosso último seminário aqui de 2021, o último webinar efetivamente remoto nesse período de transição que a gente vai começar para o ano que vem. E a gente tem um prazerzaço de estar fazendo um evento especial nesse último seminário que é o lançamento do livro Financialization and Emerging Economies, Changes in Central Banking, do professor Juan Pablo Penseira. O Juan Pablo é doutor em economia pela School of Inter-African Studies, por SOAS, University of London, e também é consultor do Departamento de Operações de Mercado Aberto, Boa e Velha de Magda, do Banco Central do Brasil. O Juan tem uma trajetória muito longa nessa discussão de financiarização e economias emergentes, a gente estava falando um pouco aqui antes do início do evento, e enfim, produziu muito já nisso. E como a gente vai ver hoje aqui, esse livro é tanto uma consolidação desses escritos pregressos aí, acho que de mais de uma década de pesquisa nessa área, e também trazendo novos aportes e novos insights para a gente poder discutir isso de uma perspectiva como, por exemplo, a brasileira. Acho que todo mundo que estuda financiarização e economias emergentes já passou por algum texto do Juan Pablo, então é um prazer enorme aqui para o PPGE, em particular para o grupo também de financiarização e política social, aqui do Instituto de Economia, para a gente receber o Juan aqui para falar do livro novo dele, que acabou de ser fresquinho. Como eu disse também, infelizmente, não é ao vivo, não tem um coquetelzinho para a gente poder comemorar e celebrar, mas a gente faz o possível aqui nesse ambiente remoto. E, antes de passar a palavra para a gente começar, também queria marcar e agradecer a todos por esse período que a gente esteve junto aqui nesse desafio, que foi transpor os seminários para os remotos. até legal que a Lena está aqui, a Lena foi a primeira, foi ali que eu falei, cara, quem que eu vou chamar para encarar essa comigo? Eu falei, não, a Lena, com certeza, tem que ser alguém próximo e que topasse essa furada de fazer as coisas ao vivo, sem muito saber como é que ia funcionar e tal, mas acabou sendo um grande sucesso lá nos primeiros seminários, e a gente, desde então, tem tentado trazer uma variedade cada vez mais de temas, de pesquisadores, enfim, tentado dar uma cara um pouco nova também nos seminários nesse período remoto, e é uma tarefa que eu dividi ao longo desses últimos dois anos com a Lídia, e que a gente encerra hoje aqui como coordenadores, também vai passar o bastão para outras pessoas, agora voltando já para uma transição para o presencial tudo, então, deixo aqui registrado o meu agradecimento à Lídia por ter topado aí essa junto comigo ao longo desse tempo todo, por toda ajuda, por todas as boas discussões e boas furadas que a gente se meteu, não, vamos fazer ao vivo, vamos inventar um roteiro, vamos chamar o cara do Japão, vamos não sei o quê, foi tudo, assim, deu trabalho, mas também foi divertido, foi uma experiência muito legal estar vivenciado aqui junto com ela, e deixar também meu agradecimento ao Guilherme Guiar e a Camila Oliveira, que sempre estiveram junto com a gente aqui nos bastidores também, o Guilherme que faz junto com o canal, que sobe os vídeos e que esteve com a gente em várias transmissões lá no início, até a gente aprender a operar minimamente as coisas, e a Camila que fez todas as artes de todos os eventos e trabalhou na divulgação, enfim, então, não podia deixar de dar meu muito obrigado a ela também. Lídia, se quiser dar uma palavrinha e depois você passa a bola para o Rampago. Obrigada, Norberto, eu ri muito aqui quando falou das furadas, a gente fez um negócio com um convidado do Japão, 12 horas de diferença, mas até que deu certo, né, então, acho que foi uma experiência bem legal, eu que agradeço aí ao Norberto por ter me convidado para dividir essa tarefa, aprendi bastante, é interessante, né, para a gente que está aqui coordenando, não sei, não sei para o Norberto, mas para mim, é que me tirou bastante da minha zona de conforto, eu precisei, né, fui forçada a entender um pouco mais de várias áreas, então, foi muito legal, né, coisa que no dia a dia a gente não para para fazer tanto, então, gostei bastante, foi um bom ciclo e reforço aí os agradecimentos ao pessoal que participou, né, aos alunos, aos convidados e ao Guilherme e à Camila, né, que nos ajudaram nesse período também. Sem mais delongas, então, passo a palavra para o Juan, seja bem-vindo, Juan, e fique à vontade para começar quando quiser. Primeiro, é, obrigado aí ao Norberto, obrigado ao Programa de Paradação pelo convite, né, vamos dizer, talvez vocês saibam, eu fiz voltar à casa, eu fiz o mestrado aí, já faz um tempo já, fiz o mestrado aí na casa aí, né, então, é sempre um prazer aí voltar a falar, onde a gente fez bons amigos, né, boas discussões, né, é sempre importante. Espero que na próxima oportunidade a gente possa encontrar presencialmente aí, né. Então, então, mais uma vez, obrigado pelo convite para lançar um livro aqui que acabou de ser lançado, né, foi mês passado, né, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, falei com o Norberto, 40 minutos, 45, se eu falar muito, eu vou ser interrompido, Norberto, tá? Eu tenho o costume de exagerar um pouco, de vez em quando. Então, eu vou fazer uma apresentação. As principais ideias do livro que eu achei conveniente apresentar nesse, nesse fórum aqui, né, de organização e economia, né, e aí depois a gente abre aí para debate, críticas, sugestões, trocar ideias. Ah, deixa eu dividir aqui. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Estamos vendo direitinho, só não está em tela cheia. Agora foi. Foi, né, só deixa... Dá só aquela... Dá uma passadinha e volta, só para a gente ver se está... Beleza. Tá. Então, isso aqui é o lançamento do meu livro aí, de financiarização em país emergente, mudança nas práticas, né, acho que é até a boa tradução de vocês aí de Banco Central, né? Mas antes de começar, é importante dizer que as opiniões expressadas no livro não estão relacionadas ao Banco Central do Brasil, são minhas próprias opiniões, né? Então, vamos lá. Vocês já são familiarizados com a discussão de financiarização. A financiarização é um conceito multifacetado, né, que começa, né, que começa, né, ser discutida aí com o início, vamos dizer assim, com a literatura mais no final dos 90, com os efeitos que, é, no... na economia dos países desenvolvidos, né, de... Aí, você é uma série de... É... Vem da... Da heterodoxia, né, que você tem origens no final do sistema de Bretton Woods, mas se a gente fosse definir financiarização, é um conceito bem largo aqui, né, de... É a dominância da... É um conceito bem conhecido do Epstein, que é a dominância da esfera financeira e seus agentes nas performances econômicas. É um conceito bem amplo, né, que cabe diversas manifestações, né. No livro, a gente discute algumas coisas, mas vou focar aqui na... Na interpretação que a gente adota aqui no livro, que é do ponto de vista marxista, né. Esse processo de financiarização responde primordialmente a mudanças no capitalismo contemporâneo, né, e a origem, né, no final do sistema de Bretton Woods, do início da década de 70, né, vai ser o fim do padrão... É... Dólar-ouro, né, vai ser um padrão dólar flexível, né, as taxas de campo passam a flutuar, relaxamento de controle de capital, uma série de mudanças no sistema financeiro, né, na regulação, em problemas, e responde essencialmente, primordialmente, a problemas na rentabilidade da acumulação real do capital, né. Então, você tem, em decisão toda, uma predominância do capital financeiro, né, sobre a acumulação real. Então, isso é importante dizer que, dentro da perspectiva marxista, você não faz muito sentido essa diferenciação entre capital financeiro, capital real, são momentos do capital, né. Então, você tem sempre essa relação imbrincada, mas na financiarização, você tem essa predominância, né, uma boa palavra de você denominar no processo de acumulação real de capital e no processo de acumulação capital em geral, né. Então, são profundas, nesse período aí, você tem profundas transformações no sistema financeiro, baseadas em mudanças na acumulação real de capital, né. Uma interpretação que eu uso aqui é baseada no Lapa Vítica aí, nos trabalhos deles do 2009, do 2013 até anterior. Então, é uma abordagem geral, vamos dizer, afunilando aí, é uma abordagem geral do processo de financiamento baseado na mudança, né. Você tem como base essa mudança na acumulação real, né, no processo de produção de valor, e você tem mudanças nas principais unidades econômicas, né. São as empresas não financeiras, bancos e famílias, né. As empresas não financeiras, você tem um processo de distanciamento das empresas financeiras de financiamentos bancários, mas passa a se financiar via lucros retidos, né, ou se financiar diretamente em mercado aberto, mercado financeiro aberto, né. Passa a ser um distanciamento, né, no que tange ao financiamento das empresas não financeiras e bancos. E passam também a depender cada vez mais de suas operações financeiras. Acaba sendo, fica mais difícil você distinguir o que é o core business da empresa não financeira e o que não é, o que representa as operações financeiras. E os bancos, né, ao se separar dessa relação com as empresas financeiras, perder essa participação, passam a buscar outras atividades, né, que são as atividades de trade, né, e também para financiar famílias, né, e você acabar o financiamento de famílias. Aí você conta muito com o papel do governo, que no caso das famílias, você tem privatização, né, talvez o marco da privatização, da financiarização, talvez seja o final dos anos 60, que é o Crote fala, que é o ministro da privatização do sistema de pensões americano, né, então as famílias, né, passam a recorrer cada vez mais ao mercado financeiro para financiar suas necessidades, seja necessidade de educação, seja necessidade de saúde, de habitação, e também passam a acumular, também ativos financeiros, né, então, corte analítico aí de você analisar a financiarização para a mudança desses três. E aqui, vamos dizer assim, no livro vou analisar mais um, que seria o papel do Banco Central, como o Banco Central, né, ele muda, né, como é que você pode entender o Banco Central nesse contexto de financiarização. Então, nessa perspectiva, a financiarização possui uma base monetária, uma vez que o papel dos bancos, né, que são os principais agentes do mercado financeiro, está baseado, né, no entendimento aqui, no dinheiro, no moeda, né, que faz a conexão, né, entre as esferas de produção e circulação capital. E, importante dizer, né, que os estudos, inicialmente, de financiarização, como começa em países desenvolvidos, deixa de lado um pouco a dimensão internacional da financiarização, de como a dimensão internacional pode ser incorporada dentro da financiarização. E a gente vai ver aqui que é muito importante, principalmente, para nós, daqui do sul, do globo, dos países periféricos, dos países emergentes, aí, né, então, é muito importante. Então, o que é importante nessa dimensão internacional da financiarização são os fluxos de capitais internacionais, né, o que é importante se ter de análise desses fluxos, que a gente vai ver logo depois do início da década de 2021, você tem um aumento muito grande desses fluxos de capitais internacionais, aí tem outros aspectos da entrada da China no OMC, tem vários aspectos que integra-se aumento dos fluxos capitais a partir do início da década, logo depois da crise dos emergentes, né, e a questão do dinheiro mundial, né, o dinheiro mundial é, vamos dizer assim, ele flexibiliza, né, vamos dizer assim, é o papel de organizador do sistema mundial, mundial, a gente não tem, vamos dizer, instituições a nível mundial, mas o dinheiro mundial que aqui, no nosso caso, é o dólar, né, ou quase dinheiro mundial, deve ter uma discussão mais teórica, mas o que importa aqui pra gente é a importância desse dinheiro mundial, que a gente pode colocar, que é o dólar, e como ele organiza o sistema monetário internacional, o sistema financeiro, geral, tá? Aqui, então, é, desculpa, para fazer isso, então, aqui, na esfera da circulação, o Banco Central, ele organicamente ligado ao sistema bancário, a economia, então, o entendimento dos bancos centrais, é, na relação, deve ser entendido na relação entre bancos e Banco Central, e também a dimensão internacional aqui, que a gente vai, vai ver logo, logo em seguida, aqui, só tá dando um, um, um painel aqui pra, pra vocês aqui, então, a dimensão internacional da financiação é importante, principalmente, pra, pra nós aqui, pra economias emergentes. Então, a financiarização em economias emergentes, ela possui um caráter subordinado, né, porque ele é fundamentalmente condicionado por sua integração na economia mundial, né, a gente vê, historicamente, você tem essa discussão a nível da produção, né, vamos dizer, um olhar mais da balança comercial, que isso é, é uma análise de subordinados que começa a partir da escola do CEPAL, de finais da, da, da segunda guerra, de inserção da economia latino-americana, de outras economias, mas aqui, vamos analisar essa subordinação do ponto de vista do sistema monetário e financeiro internacional. E, falando que a financiarização internacional, então, como, vamos dizer, similarmente, pode botar nesse termo, similarmente, como o, ó, o desenvolvimento nacional, né, o desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento em países, em desenvolvimento, né, ele é condicionado pela inserção internacional, né, que se insere na, na, na produção global de, de valor, o processo de financiarização internacional, né, ele vai condicionar esse processo de financiarização doméstica, né, então, tem as, as naturezas hierárquicas da economia global, né, principalmente do sistema monetário, onde eu falei anteriormente, o dólar como quase dinheiro mundial, funciona como organizador do mercado mundial, no sentido que as importações, as exportações são denominadas em dólar, o dólar como denominação da riqueza dos principais agentes financeiros, das instituições financeiras, né, a medida de riqueza é genuinamente global, é, o dólar, né, tem outros, mas vamos para a simplicidade do nosso argumento, né, então, é, então, se você, a gente analisa os últimos 20 anos, desde o início dos anos 2000, né, se você olha para as finanças internacionais, qual foi o aspecto que chama mais atenção? Pode dizer, você pode dizer, ah, pô, a crise global de 2008, pode ser, mas só que já tivemos uma crise tão forte quanto foi a crise de 29, né, mas um aspecto, um dos principais aspectos, né, vou dizer, talvez seja das finanças internacionais, é a acumulação de reservas internacionais pelas economias emergentes, você tem uma mudança, e aí não é não, não é não só para os países emergentes, mas também os países que depois a gente vai ver aqui como é que o nosso foco do, a discussão do livro é os efeitos sobre os países emergentes, mas você tem um efeito também nos países receptores dos recursos provenientes das reservas internacionais, então, o que é colocado aqui, a reserva internacional, o processo de acumulação é o catalisador desse processo de financiarização dos países emergentes, entendendo dentro de como se você tem uma mudança de qualidade e de quantidade nesse processo de integração das economias emergentes ao sistema mundial, aqui o sistema financeiro e o sistema monetário e financeiro, mas também você tem efeitos também sobre a produção de valor na integração também econômica, isso que eu não exploro aqui, mas o objetivo aqui é o carácter subordinado, a financiarização olhando ao lado da circulação, mas sempre que tem menções à economia real, o desenvolvimento da acumulação, então, é o principal desenvolvimento das finanças internacionais das últimas décadas, dos últimos 20 anos, digamos. aí os aspectos teóricos importantes para enriquecer a discussão de financiarização aqui, como coloquei antes, a economia política dos bancos centrais deve ser entendida na relação entre bancos e banco central, e se a gente entende que a financiarização até uma base monetária, eu vou procurar entender bancos do ponto de vista monetário, ou seja, investigar nas escolas de pensamento onde que a emergência de bancos se dá por conta de razões monetárias, por conta da gestão do dinheiro, né? Na tradição neoclássica, a gente vê esse, vou passar bem rápido, a emergência dos bancos não se dá por razões monetárias, você tem o próprio equilíbrio geral, tem a própria irrelevância da moeda, isso aí sou eu que estou falando, é o Frank Hahn, o expoente da teoria do equilíbrio geral, e depois mais tarde por questões informacionais, né? De gestão, de coordenação, de, vamos dizer, smurf consumption, você, você, questão de consumo, ou seja, não tem razão monetária, então, a questão que se faz aqui, só para colocar, porque é importante saber que tipo de banco, né? Eu estou pensando quando discuto a economia política do Banco Central, então, é banco que tem a emergência das razões monetárias, então, tem uma similaridade das perspectivas pós-penezianas e da economia política marxista na emergência dos bancos, que são por razões monetárias, moeda afeta a acumulação de capital de forma permanente no longo prazo, transformação de maturidade, criação de passivos pela aquisição de ativos e outras coisas, mas tem uma crucial diferença aí, que é o papel dos bancos no processo de movimento de dinheiro como dinheiro e dinheiro como capital, então, o dinheiro pode funcionar, ou liquidez, se quer falar aí, não vou entrar nessa discussão aqui nessa apresentação, mas é só para alertar a similaridade e essa diferença. Então, bancos centrais, como falei, alguns aspectos teóricos para a gente refletir, é uma relação orgânica com o desenvolvimento bancário, se você pensar o modo de desenvolvimento da produção de mercadorias, crédito comercial, crédito bancário, mercado monetário e banco central. É um processo de desenvolvimento histórico, dialético, você tem entender banco central nessa relação orgânica com o sistema bancário e não é por acaso que a origem histórica do banco central que durante muito tempo foi o mundo mais importante do mundo é como origem como banco dos bancos. ele surge, inicialmente era um banco privado, mas inicialmente ele surge como banco dos bancos para prover liquidez na época da Inglaterra. Por outro lado, também surge como banco do Estado de financiamento de guerras. Então, logo no início, falando aí do século 18, 18, 19, você tem uma evolução longa, tem uma discussão que eu faço no livro sobre moeda privada, que por sinal voltou à moda, o bitcoin, de você emitir, a escola, o free banking school, que a moeda não deveria ser, que é só um parêntese, que a moeda não deveria ser, deveria ser um bem como o outro qualquer. Você produz e você aceita o dinheiro do banco A, do banco B, e o processo de competição definiria o dinheiro mais competitivo, o dinheiro, o melhor dinheiro para você transar, sei lá, a escola free banking tem como expoente o Hayek, era uma discussão muito forte de final do século XIX, início do século XX, até, vamos dizer assim, a moeda ser o monopólio estatal. Um parêntese, hoje tem essa, volta essa discussão hoje aí, dos bitcoins com as criptomoedas, a gente pode explorar um pouco isso depois, caso que... Mas, voltando aqui, então, na economia política marxista, os bancos centrais possuem uma natureza dual, pública e privada. Aqui é importante mencionar, para que não tenha nenhuma dúvida, é o conceito, uma categoria do modo de existência. A natureza do banco central é privada porque o banco central, da forma que a gente conhece, ele não existe sem a conexão com o mercado monetário. Ou seja, a existência de mercados monetários, ela precede a existência de bancos centrais. A gente pode ver, por exemplo, bancos centrais no sentido que a gente conhece, porque tem em vários lugares o mundo do banco central era quase tudo, era banco de desenvolvimento, mas banco central como banco dos bancos. Então, isso é importante, é o modo de existência, não é questão que o banco central vai privilegiar o mercado monetário. o privilégio, vamos dizer, o cuidado, é um termo ruim, mas você, de cuidar da estabilidade do mercado monetário, é uma necessidade imposta à existência do banco central, porque ali tem os mecanismos de transmissão de política monetária, só para não ficar uma coisa conspiratória. Não que a defesa desses interesses, dessa influência não exista, não é isso, mas do ponto de vista material, do ponto de vista do desenvolvimento histórico, está ligado aos destinos do mercado monetário. E a dimensão pública, que é através do emissor de moeda como obrigação estatal, e também importante, que é o contexto macroeconômico institucional no qual o banco central opera. Então, você vai ter essa dualidade entre privado e público, e no final das contas, você tem uma predominância privada, porque do modo de existência do banco central está ligado ao mercado monetário. E, além disso, dessa natureza dual, o banco central é pivô entre as esferas internacional e doméstica, uma vez que ele é detentor de reservas internacionais. Isso aqui, como pivô das esferas internacional e doméstica, é muito importante em países emergentes, em países em desenvolvimento que precisam deter, vamos dizer assim, tem uma necessidade muito maior de deter reservas internacionais. Então, o banco central tem essa natureza dual, público-privada, e é o pivô das esferas internacional e doméstica, e aí, não só do acesso do sistema financeiro nacional, acesso ao dinheiro mundial, como também o próprio setor privado, acumulação realmente de capital. Então, aqui, como é que, rapidamente, economia política de banco central na financiarização, perspectiva de país emergente. Então, enfatizando do processo de acumulação de reserva como catalisador dessa financiação em país emergente, de como a gente vai ver aqui, muda as atuações, a forma de atuar de bancos centrais, mas sem perder essa perspectiva estrutural teórica que a gente acabou de falar. E uma coisa, falando do arcabouço macroeconômico, que é o Estado que define, o Estado que define, é interessante observar que, no momento que acontece a acumulação de reservas, a gente tem especificamente um regime macroeconômico dominante no mundo, principalmente para países emergentes, que é o regime de metas de inflação. Então, se você imaginar o regime de metas de inflação e a institucionalidade do regime, que não é só a formulação de metas, mas tem toda uma institucionalidade de transparência, de reformas de mercado, da questão fiscal, que é o regime de metas de inflação com o seu pacote total, a institucionalidade. Do ponto de vista da financiarização, do ponto de vista dos fluxos de capitais internações, ele oferece, você imagina, um modelo de regime global de arbitragem, porque se todos os países possuem o mesmo arcabouço macroeconômico e com a mesma institucionalidade é possível de abertura de liberdade de capitais, etc., você permite um modelo de arbitragem global para o capital onde você pode alocar o capital conforme a sua direção. Então, é um contexto macroeconômico bem favorável para o desenvolvimento, vamos dizer, para o florescimento dos fluxos de capitais e com a reserva internacional, a gente vai ver como é que a reserva internacional é importante para a sustentação também desse mesmo regime, porque a reserva internacional dá essa facilidade de entrada e saída dos investidores estrangeiros e também dos investidores residentes, cada vez mais difícil fazer essa distinção. Bem, o que aconteceu na economia dos emergentes do final dos 90, início dos 90, tem um forte início do aumento de fluxos de capitais e um processo de acumulação de reservas internacionais incentivado por instituições multilaterais. Só passando rapidamente, lembrando, qual era o cenário de final dos 90, início do ano de crise, crise emergente. A gente teve Ásia, o Sudeste Asiático, teve Rússia, Brasil, depois Turquia, e Argentina, você tem durante um período de quatro, cinco anos uma crise em cadeias no mundo emergente. Então, essencialmente, você teve um problema de crise por conta de diferenças da crise brasileira, da crise da Argentina, da crise do Leste Asiático, mas, essencialmente, foi problemas de financiamento em dólar. Você tinha projetos de longo prazo que eram financiados em dólar em longo prazo, você tinha a questão de dívida externa muito alta nesse país. Então, era um problema. Então, o setor, houve todo um incentivo não só para reduzir e a ausência de linhas de liquidez internacionais em dólar. Você teve um esforço de acúmulo de reserva incentivado para essas instituições multilaterais, falando de FMI, de Banco Mundial e também da troca do endividamento. Ao invés de se endividar externamente, a gente passa a se endividar internamente. Bem, de volta a isso para aqui, daqui a pouco. É interessante notar, voltando um pouco da teoria, o que ele fala da relação de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que o capital deve fluir dos países superavitados de capital para os países que necessitam efetivamente de capital. Só que durante os 2000, até a crise de 2008, foi o oposto. Foram os países em desenvolvimento, os países emergentes, que acabaram financiando os países desenvolvidos, que a gente pode olhar aqui no Netland, que é uma forma de financiamento. países emergentes, é uma média de 94 mil foram efetivamente financiados. O que acontece na década de 2000? Você tem um financiamento, você está exportando capital. Ou seja, estou mencionando isso porque é um dos argumentos para a liberalização financeira, a liberalização de capital, que o fluxo de capital e é de países com excesso de capital e países com falta de capital. Isso até 2008 acontece, mas depois você tem uma desalavancagem da economia, principalmente da economia americana, a economia europeia você fica mais ou menos, mas isso é o que ocorria até, principalmente até a crise de 2008, a questão foi reduzindo bastante. E o que aconteceu? A gente vê da acumulação de déficit para a acumulação de reservas. Aqui, nesse lado esquerdo, você tem os fluxos de capitais privados, dois pontos importantes aqui, analíticos, a crise global e o fim do ciclo de commodities, 2014, também da crise da China. Então, de como você tem uma expansão nos fluxos de capitais aqui, principalmente também de investimento direto. mas o mais interessante é isso daqui da direita, que a gente tem negativa, que significa que está acumulando, esse azul aqui, mudanças em reservas. Então, a gente sai daqui praticamente zerado, em 2001, com uma acumulação vertiginosa de reservas aqui, por parte, na maior parte do tempo dos países emergentes, principalmente depois de 2004. Em 2004, o Japão também tinha importância, mas aqui só estão os países emergentes e os países em desenvolvimento. Então, você tem esse processo de acumulação de reservas que é muito forte até 2008, você tem a crise e depois esse processo se volta de novo, aí tem uma série de medidas para conter, para deter a crise. Nessa apresentação, a gente não fala da crise, só a discussão do ponto de vista dos países emergentes, mas o efeito para os países emergentes foi o aumento do fluxo de capitais como forma de, como resultado das ações dos principais bancos centrais do mundo, o Banco Central americano, o europeu e o inglês. você só tem uma reversão, vamos dizer assim, mais forte desse processo de acumulação de reservas por volta de 2014, 2015, quando você tem uma saída muito forte de capitais de países emergentes, principalmente da China, você tem uma mudança de patamar no crescimento da China, então você tem mudança, mas a partir de 2017 você já volta a acumular, você tem, hoje em dia você tem um processo de acumulação de reservas bem desigual, hoje, você tem essa continuidade ela se reflete até 2014, até porque o nível de reservas já é bem alto, para quase todos os países, porque é métrico, uma discussão que tem, inclusive, no próprio Brasil. Mas, enfim, o que é importante aqui é o processo de acumulação de reservas via capital. O resultado aqui, você tem uma acumulação de reservas em quase todos os lugares, mesmo em países muito pobres, como a África, na África você tem, sai de 82 bi e você chega em 2013 a 560 e 2. Então, você tem um processo de acumulação de reservas internacionais por quase todos os países relevantes, todos os países emergentes. e qual a contraparte? Contraparte é, contraparte da acumulação de reserva é o aumento da dívida pública doméstica. E aí, pode ser na forma de títulos do governo, tem títulos do Banco Central, no caso brasileiro são operações compromissadas, como a gente vê, mas o fato é esse, o processo de acumulação de reserva tem como contrapartida doméstica a acumulação de dívida doméstica. A gente vê aqui como aumenta a dívida aqui. E, rapidamente, aqui o do, falei que tem impacto no exterior, nos países receptores. Então, só para ficar claro, da reserva, como você recebe as reservas, para esterilizar esse recurso que o Banco Central compra fica, vamos dizer, moeda nacional com os bancos, você pode esterilizar de diversas formas. Pode ser por operações do Banco Central, pode ser por venda de títulos do Tesouro, da dívida pública. Mas, do ponto de vista do receptor, essas reservas você bota em algum lugar. Tradição, por conta da métrica que você faz reserva, você bota essas reservas nos títulos mais seguros e líquidos do mundo, que são os americanos. e nesse gráfico aqui, a gente vê, tem uma conta lá, que são os ativos de bancos centrais, autoridades monetárias. Você tem esse aumento aqui, são os totais de ativos americanos, desculpa, totais de ativos americanos detidos por bancos centrais, é uma conta que tem lá nos Estados Unidos. E esse aqui é interessante, que é o percentual de título da dívida americana, que são a treasury, que são os títulos acima de um ano, que fica com as autoridades monetárias. Era bem alto lá no início da década de 2000 e veio caindo, até a crise de 2008, lá de um patamar de 85 para 55. Essa queda é muito por conta de outros títulos quase governamentais, que são os títulos das Fannie Mail e Fannie MEC, o nome das agências dos títulos de dívida imobiliária americana. E depois, mesmo com o processo da crise de emissão, teve uma emissão gigantesca de dívida americana, eles, os bancos centrais, continuaram sendo os principais de demanda. Então, a gente vê, do ponto de vista do outro lado, você tem um benefício claro. Acumulação de reservas também significou financiamento para o país emissor do dinheiro. Voltando aqui para o Brasil, talvez é o que as pessoas estejam mais interesses. Para que o panorama geral vão ver alguns aspectos da experiência brasileira, da financiação subordinada para a financiarização doméstica. no Brasil, você teve um aumento dos fluxos internacionais de capital de curto prazo, portfólio e outros investimentos, fluxo de outros investimentos, essencialmente fluxo de bancário. Acumulação de reservas se dá via fluxo de capital de curto prazo, tem uma característica de alta volatilidade dos fluxos com dinâmica atrelada às mudanças no mercado financeiro internacional. as reservas internacionais, o fato de existir reservas internacionais, ela faz com que existe uma nova forma, se quiser eu vou falar telegraficamente para a gente não ficar com muita informação. Se antes a principal vulnerabilidade externa era de balanço e pagamento, falta, acesso de liquidez em dólar, essa você cria uma nova forma de vulnerabilidade externa que é a posição de estrangeiros em ativos domésticos denominados em moeda doméstica, que recentemente o nomista do BAS denominado como original sim redux, vamos dizer assim, um problema de novo do pecado original que é a incapacidade dos países emergentes de emitir dívida e moeda soberana. Então, o acúmulo de reserva emite uma mudança qualitativa nas formas de vulnerabilidade da economia. Agora, a saída de fluxo de capital de ativos domésticos e novos investidores internacionais aí, o movimento do asset management de vários institutos, instituições financeiras não bancárias. aqui, só para mostrar de como é esse fluxo de capitais no Brasil, aqui uma perspectiva de mais longo prazo, aqui o fluxo total de capitais, que é o azul, conta corrente e fluxo de capitais de curto prazo. A gente vê aqui que o total de fluxo aqui no Brasil antes da crise global era essencialmente fluxo de capitais de curto prazo. É importante lembrar que o Brasil é um dos últimos países que começa a acumular reserva a partir de 2006, a gente depois vai ver um gráfico de reservas aqui, é quando o Brasil paga o acordo com a FMI, que é de 2005, a partir de 2006 você tem início o processo de acumulação de reserva no Brasil quando o mundo já estava um pouco mais adiantado. Aqui é só para mostrar, vamos dizer assim, a relação dos fluxos de capitais e consequentemente da variação dos preços dos ativos domésticos ao movimento sujeito aos movimentos internacionais. Aqui, o início do fluxo de capitais internacionais em 2006, não sei se vocês estão conseguindo ver, aí tem o primeiro estágio da crise global financeira que se dá em 2007, quando a crise se tornou global em 2008 e outros eventos no mercado que foram importantes para definir a dinâmica dos fluxos capitais aqui e, consequentemente, com efeitos sobre a taxa de câmbio. Então, acumulação de reservas é a manifestação da posição subordinada nas finanças internacionais. aqui, eu vou dizer só para ficar claro, acho que talvez já tenha, só para deixar ser mais preciso aqui, estou dizendo contra a acumulação de reservas que em alguns lugares que eu já apresentei esse tipo de argumento as pessoas já olham o tour, mas é a problematização. O que significa acumulação de reservas? porque o que e o mais importante, o que foi prometido com a acumulação de reservas? Você foi prometido uma certa autonomia. Eu tenho uma discussão dessa no livro de você ter autonomia, mas, na verdade, você acaba reforçando essa dominância, a subominação no sistema financeiro internacional. Obviamente, é melhor do que não ter reservas, mas eu estou dizendo o que foi prometido e o que efetivamente tem. Para que servem as reservas nesse contexto? Então, feito um parênteses, a gente volta. Então, é determinada pelo grande fluxo de capitais, de financiarização internacional. Então, o investido da reserva é proteger contra o furo para o dinheiro mundial, esses tops de fluxos de capitais, e também teve a dimensão mais de relação centro-periferia, neoimperialista, de transferência constante de recursos para a emissão de dinheiro mundial, como a gente viu anteriormente. Então, a gente tem um papel relevante do Banco Central na gestão do capital emprestado, no capital bancário, pode chamar de liquidez, de como essa gestão do Banco Central influencia todo o sistema bancário, que, como falado, ele é o pivô entre as esferas internacional, nacional, então, e condiciona fundamentalmente a financieração doméstica, em particular a dos bancos e famílias que a gente vai ver em seguida. Então, aqui, mostrando aqui como é que dá a relação, a gente viu como é que se vê a dinâmica doméstica, e vamos ver reservas internacionais e operações compromissáveis. Aqui, no azul, a gente vê o crescimento das reservas internacionais a partir de 2006, meados da segunda metade do ano de 2006, você começa a acumular reserva, e isso aí vai até o Brasil última vez comprou reserva, foi em 2002, e você mantém com esse patamar mais ou menos até hoje. Então, o processo de acumulação, você tem o nível de reservas hoje, e aqui a taxa de câmbio de como ela varia, mas o importante aqui é ver a relação entre reservas, a taxa de câmbio varia sempre quando tem os choques, a taxa de câmbio é o vermelho, aqui do lado direito, aqui, o numerador, a taxa de câmbio, e aqui do lado as operações compromissadas, que são efetivamente usadas para esterilizar o efeito das reservas internacionais. E aqui a gente tem as compromissadas, o crescimento das compromissadas que vai ter do 2016 aqui alcançando um trilhão. Aí você pode chegar e já antecipar uma pergunta, mas você falou que a compromissada foi feita para esterilizar as reservas, o principal fator. Sim, verdade. Mas como é que a compromissada cresce depois e a reserva fica parada? É simples. A compromissada cresce por si só, porque é juros sobre juros. Então você, o inicial, vamos dizer, o fator de crescimento das compromissadas foram as operações de esterilização monetária. Então você vê aqui, interessante, como você vê se, para ficar claro, você, acumulação de reservas no Brasil são capitais de curto prazo. E você, custos, capitais de curto prazo, reserva, operação de compromissada. E a outra coisa interessante é que você, capital de curto prazo é transmitido diretamente para o sistema financeiro nacional. Por quê? Esse vermelho aqui, você vê a maturidade do estoque de reserva. Você vê que chegou a ser, antes do início da promoção de reserva, cerca de quase 60 dias úteis, são dias úteis. Você cai vertiginosamente. Hoje está na faixa de 20 dias, hoje aqui, até 2016. Mas a gente vê, hoje mesmo é três dias, quatro dias, é um negócio menor ainda. Então, dessa característica, dessa transmissão. Aqui, vamos dizer da questão dos bancos centrais, de como as intervenções dos bancos centrais na crise global de 2008, tendo em mente as intervenções. Aqui eu tenho o exemplo do que aconteceu no Brasil e na Coreia do Sul durante a crise de 2008, esse quadro aqui. Se a gente faz uma comparação com as crises dos países emergentes de 2000, você tem duas características diferentes nessa crise, na forma de intervenção dos bancos centrais. primeiro foi a preservação do acesso ao dinheiro mundial, pelas grandes formas de liquidez, as linhas de liquidez em moeda estrangeira que foram oferecidas e o aumento da liquidez no médio. O que permite essa mudança? O que, vamos dizer, é o processo de integração internacional que é dado pela reserva. Então, você só consegue preservar esse acesso ao dinheiro mundial se você tem uma definição ou tem reserva ou tem acesso à liquidez internacional, que é essa terceira linha que no caso da Coreia do Sul ela usou. e o outro ponto, se a gente lembrar da crise dos anos 90, qual era a reação? Era aumento de taxa de juros e restrição da liquidez doméstica como forma de preservar a taxa de câmbio. Então, você fez o contrário, na Coreia do Sul você baixou a taxa de juros 5,25 para 3, no Brasil você manteve e logo depois disso aí, logo depois do tipo 6,5 depois você começou a baixar a taxa de juros. Então, você tem uma mudança nas práticas do Banco Central por conta desse processo de financiarização liderado pelas reservas internacionais. E aqui a gente vê o gráfico de como aumenta a liquidez doméstica a gente olha principalmente para o M2 só seguindo uma padronização universal global que o M2 é um agregado monetário importante. Vou dar uma corrida aqui que eu sei que eu já vi o relógio aqui falei para o Norberto que era 40, 45, já estou quase estourando mas vamos lá. Não, fica tranquilo acho que eu rompava. Tá bom. Financiamento tem aspectos qualitativos você tem uma crescente complexidade dos fluxos financeiros estrangeiros o aumento do investimento estrangeiro em ativos dominados e moedas domésticas novos tipos de investidores isso aí que eu falei que são as novas formas de vulnerabilidade externa. e que agora o BAS o BAS denomina vamos dizer a tensão dos óculos internacionais. Classe de ativos alternativos de curto prazo ações bons de curto prazo um aumento muito grande dos derivativos financeiros vocês têm a ideia o Brasil e Coreia são os maiores mercados derivativos isso aí por volta de 2016 os maiores mercados derivativos financeiros de países emergentes e moeda como ativo especulativo que é o E3 ou seja você faz operações no campo a moeda passa a ser um ativo especulativo porque a denominação de riqueza é o dólar você passa a forçar você teve um problema de forçar muito já teve outros problemas problema de apreciação durante um tempo agora tinha um problema de depreciação e uma mudança nas partes de dois agentes bancos e empresas financeiras só mencionar empresas financeiras passam a depender mais de financiamento externo as empresas principalmente as empresas financeiras não financeiras brasileiras captaram muitos recursos e tem uma participação grande no passivo externo do Brasil e por conta da volatilidade campeã que isso afeta muito mais empresas não financeiras aqui eu vou dizer o programa da dinâmica para ver se fica claro ou seja do que acontece nos países que acumularam reservas cada um cada um com a sua característica tem um processo de acumulação de reservas seja por meio de fluxos capitais ou por superávit de conta corrente superávit de conta corrente foi o caso da Coreia do Sul o Brasil foi o fluxo capitais de curto prazo mas do ponto de vista se isso faz diferença do ponto de vista da economia como um todo do ponto de vista da gestão do Banco Central do efeito sobre o mercado do Banco Central faz pouca diferença porque ela virou reserva a esterilização são pelos mesmos ativos então é como se vem a reserva o Banco Central compra o dólar o banco fica com dinheiro os bancos eles compram é como se os bancos trouxeram esses recursos que venderam os dólares eles comprassem ativos do Banco Central ou do Tesouro então você tem um aumento dos ativos mantidos pelos bancos que é forma de dívida pública então o banco compra esses títulos líquidos que é interessante esse dinamismo que só é possível porque esses ativos eles são líquidos se você não tivesse esterilização esse mecanismo aqui não serve se você não tivesse que manter os recursos parados no Banco Central sem qualquer remuneração mas você compra esses ativos líquidos com muita rentabilidade grande principalmente aqui no Brasil e você pode acessar o caixa dinheiro a qualquer momento porque são ativos junto ao Banco Central aí você tem uma expansão dos passivos bancários próprios o aumento do funding de bancos e mercado estão voltando uma expansão dos ativos bancários com maturidade curto prazo então você ocasiona um alargamento dos balanços dos bancos reforçando financiarização aqui eu vou mostrar como é que se dá esse efeito aqui é o balanço dos bancos do Brasil né aqui desse lado aqui os ativos como é que se dá o aumento dos ativos líquidos né a conta é essa aqui a posição de liquidez posição interfinanceira de liquidez a gente vê aqui que ela é denominada fundamentalmente pelas compromissadas são as ricos de Banco Central né então os bancos passam a carregar esses ativos líquidos né e dá uma flexibilidade muito grande para os bancos administrar essa liquidez em forma de captar recursos do exterior de momentos de crise eles têm acesso a liquidez imediata né e como forma de rentabilizar também o seu próprio caixa liquidez aqui é o sistema bancário né são os principais ativos com participação dos ativos totais aqui destacaria duas coisas aqui a participação de como aumenta esse laranja aqui dos ativos líquidos dos bancos saem da faixa de 10% ali no final de início de 2005 início de 2006 e chega ao patamar de 20% logo depois da crise situa mais ou menos o patamar de cerca de 20% e aumento das operações de crédito né aqui mas acho que os principais destaques são esses você tem um aumento dos ativos líquidos e um aumento das operações de crédito aqui como é que se dá o lado do passivo né aqui falo que do aumento do passivo bancário próprio o melhor tema é são passivos no mercado né você não você tem que ter uma ação do banco fazendo isso são os primeiramente aqui foram os depósitos da praça tem um grande crescimento depois da praça da emissão de CDB no caso do do Brasil né e aqui depois um aumento aqui principalmente aqui de recurso das letras de crédito porque aqui tem um componente fiscal muito grande que elas tinham isenções né mas o ponto aqui é o aumento dos passivos bancários em mercado e qual o impacto sobre alocação de crédito então você tem um banco com fund de mais de curto prazo né de mercado então você tem um efeito também sobre o processo de alocação de crédito né eu não estou dizendo que foi esse mecanismo que causou essa mudança da alocação de crédito que foi a queda da indústria e o aumento de crédito para as famílias né esse infelizmente esse gráfico só vai até 2014 mas esse processo continua o Banco Central por algum motivo desde que continuou essa série aqui mas o importante é ver aqui você tem o movimento dos bancos para crédito de mais curto prazo o crédito para a família é mais curto prazo que a indústria e com maior rentabilidade e também o aumento do crédito para imobiliário que é esse livre então passivos bancários próprios fundos de mercado são usados para expandir os balanços fortemente de ativos de comprados que são emprésticos para consumo financiarização doméstica então a financiarização doméstica ela sustenta reforça esse processo de financiarização internação os ativos de cultura permitem os bancos domésticos capturando esse mais recursos e como fala transferência de valor por meio da população fechando aqui também tem uma análise desse processo de financiarização utilizo como parâmetros aí análise geral dos emergentes como um todo e do Brasil e Coreia do Sul para analisar especificidade de banco central e do mercado do mercado bancário e como e tem uma análise também de países similares esse processo que acontece em Brasil e Coreia acontece em outros países então analisando algumas economias emergentes e vê que o simila processo de acumulação de reservas internações nas últimas décadas pego Índia Indonésia Malásia Polônia Rússia Turquí México África do Sul de diversas partes do mundo analisando dados de balanço pagamento e de forma a se compatibilizar o Bankscope que tem os dados dos sistemas bancários domésticos para fechar então de certa forma com diferentes intensidades tem diferentes intensidades tanto no processo de acumulação uns começam antes uns começam depois do fluxo de capitais você tem diferenciações que estão colocadas no livro mas a mensagem é aqui que os fluxos de capitais internacionais é como principal driver da acumulação de reservas nessas economias os bancos de certa forma aumentam a dependência de fund de mercado de emissão de dívida bancária seja em diversas formas e as famílias também aumentam o nível de endividamento como ocorre aqui no Brasil esse processo então são as principais características da financieração subordinária que também é verificada nessas outras economias então é isso que eu queria para passei um pouco aqui excelente vou pausar aqui deixa eu só ajeitar aqui a visão acho que passou um pouquinho mas o livro é grande tem muita coisa para falar e muitas coisas eu anotei que pelo menos umas quatro perguntas diferentes eu vou abrir para o pessoal eu sei que a Lena já estou vendo a Lena a Lena também já tem algumas então passar a palavra e depois eu volto aqui para fazer as minhas também Lena Obrigada Bom Juan Pablo quero te dar parabéns acho que é fantástico a gente poder ter não só esse volume de informação mas essa análise que é capaz de realmente limpar esse pó que se acumula em cima das interpretações e eu penso como é que nós festejamos à esquerda o acúmulo de reservas foi o grande diferencial no período social desenvolvimentista a marca de uma certa autonomização do Brasil e que eu acho que deixou de lado justamente uma leitura mais refinada aguda do que estava de fato se passando eu teria várias questões para fazer mas enfim eu agradeço muito que eu acho que me traz elementos que eu não tinha capacidade de formular para um entendimento que eu tenho que foi o processo de financiarização no Brasil muito particular e eu vou te fazer uma pergunta que está um pouco fora do esquadro de tudo que você nos apresentou mas é a grande curiosidade que eu tenho não por acaso você não cita a Argentina dentro dos países emergentes que você estuda a Argentina não conseguiu como nós sabemos diante da crise que tem hoje da crise de dívida externa de novo acumular reservas é um país que não se financiarizou e eu queria um insight seu sobre embora seja realmente também um país que se desindustrializa grande exportador de commodities etc onde onde que a a Argentina foi o ponto fora da curva não sei se até porque essa coisa da moeda do dólar como ativo especulativo é muito presente na Argentina como a gente sabe mas enfim primeiro eu quero te agradecer porque eu acho que nos traz uma luz um esclarecimento macro do que é esse processo de financiarização nas economias subordinadas algo que aparece como uma certa processo de autonomização na tomada de decisão é exatamente oposto com esses fenômenos que a gente também já vem analisando de endividamento das famílias de mudança no processo de capitalização das empresas e com consequências dramáticas porque o grau de endividamento das famílias hoje está claramente colocado nessa outra leitura que você faz dessa dependência a esse processo de financiarização não doméstico mas internacional porque a gente tende a ter uma leitura doméstica do que é o processo de endividamento das famílias mas é muito mais do que isso então enfim queria te parabenizar e fazer essa primeira questão numa primeira rodada muito obrigada Lucas posso eu eu ia juntar três ah não vai lá vai lá não não você ficou calado aí tá desculpa é o seguinte é muito legal a apresentação né o seu artigo também são inferências obrigatórias sem documentor né pra quem quer estudar financeiração no Brasil acho que não tem como estudar isso sem ver o que você fez então parabéns pelo trabalho eu vou perguntar na verdade assim não é não é a pergunta mas esbarro um pouco nisso também que eu queria saber mais a sua opinião né sobre o que aconteceu essa semana que foi a aprovação de contas físicas em dólar né aqui no Brasil uma coisa que tinha separado na Câmara agora foi preparado no Senado né provavelmente vai ser aprovado pelo presidente também da República e o que eu fiquei um pouco assustado porque parece que passou com muita facilidade sim uma coisa que a matéria da Folha falava que passou com uma votação simbólica né só que eu me pergunto se isso na verdade não é uma coisa que tende a fragilizar mais ainda a economia brasileira em termos do real como moeda né nacional como enfim eu acho que tende a precisar precisar ainda mais de reservas para poder segurar ataques especulativos né possíveis então se isso realmente não tem que acontecer mais agora né por que que você acha que foi o Banco Central que o presidente que trouxe essa medida porque não foi nem veio do campo político né veio do Banco Central né porque ele propôs uma coisa que na verdade vai dificultar a vida dele de certa forma né e aí eu falo que isso esbarra na questão da né até onde eu saio por causa de gente que começou por aí também né foi essa abertura de contas né enfim mas o uso do dólar como uma moeda quase que paralela na época argentina depois a gente chegou onde a gente sabe que está hoje né então o que você acha que o Brasil se essa de fato é uma medida que se coloca que parece tão ruim quanto me parece que a minha análise que parece que os políticos não vejam assim e se isso traz de fato um risco para que o Brasil viria entrar se uma argentina no sentido que a gente não está falando agora então é isso e eu vou talvez eu não sei Júlia mais alguém senão teria uma última para complementar essa primeira rodada que é acho que uma coisa bem legal da apresentação assim essa conexão que você mostra né entre a como que os fluxos de capitais vem e trazem esse aumento das reservas o Banco Central escolheu uma determinada forma de lidar com esse aumento de reservas esterilizando e acho até que você não comentou tanto e obviamente isso teve também um impacto no aumento da dívida pública dada as peculiaridades de contabilização que a gente faz nessas operações compromissadas aqui no Brasil e essa discussão é uma discussão que eu nunca mergulhei tanto sobre ela mas eu sempre tive uma dúvida se essa política de esterilização era a única possível sabe se a gente poderia ter outras alternativas dentro do nosso arcabouço de política que não fosse enxugar via compromissada a partir de operações de mercado aberto até pensando em outros países por exemplo a gente vê a China com um acúmulo trilionário de reservas e eles aparentemente não passaram por esse mesmo problema e isso também é um subproduto do nosso arcabouço de política econômica em geral do regime de metas ou isso foi uma escolha discricionária de como acomodar esse acúmulo de reservas do passado que trouxe um certo impacto relevante do ponto de vista de dinâmica de dívida pública também agora no atual contexto e depois eu tenho mais um outro aqui para fazer se tiver tempo Obrigado pelas questões a questão da Lena a questão da Argentina porque ela é fora da curva a Argentina vamos dizer assim tenho não sou especialista argentino mas conheço alguma coisa para minimamente discutir o problema da Argentina que ela já é dolarizada já há muito tempo por exemplo o problema da crise de 2001 Corralito foi que os residentes por conta da história da Argentina tem muito imigrante europeu então você tem pessoal com acordo que 40% dos argentinos tem conta no exterior falando aqui que vai ser relacionado a questão do Lucas então na Argentina você ela digamos assim o processo de liberalização de acesso ao mercado externo ele é anterior a acumulação de reservas a acumulação de reservas ela ela vai permitir vamos dizer de uma forma do ponto de vista do capital mais segura né e até já dialogando com a questão seguinte e até um dos argumentos do pessoal do Banco Central da diretoria não a gente tem reserva tem reserva de melhorar a gestão das empresas e tudo mas voltando para 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 a Argentina né é se for que a Argentina não se financiarizou é dessa forma né vamos dizer quando eu coloquei conheço o seu trabalho de financiarização do seu do Bruno da Denise Gentil é dialogando um pouco que o meu ponto de vista é você tentar ver esse a diferença vamos dizer nós pegamos mais o Brasil e tudo faz uma história mais anterior eu pego talvez a perspectiva marxista não sei mas é ver isso do ponto de vista internacional o que que existe do ponto de vista internacional que é diferente hoje que permite a financiarização e aí é acumulação de reserva pega na história nunca você pega todos os países hoje voltando um pouco todos os países emergentes da economia emergente hoje vamos dizer assim palavra ruim relevante no mercado internacional elas tem reserva com exceção da Argentina todas todas e e não são poucas reservas é muita reserva você pega um gráfico lá de adequação de reserva do FMI quase tudo está acima dívida cobre dívida curto prazo a maioria está outras não aí tem uns fenômenos interessantes de carry trade as empresas mais conectadas vocês tomam dinheiro lá fora enfim aí tem mais mas ficando no ponto da reserva você tem hoje o nível de reservas é adequado mas aqui essa pergunta é fundamental você acumulou tá qual foi a grande diferença em termos de gestão de política macroeconômica no Brasil você tem esse patamar de reserva há quase dez anos é o mesmo eu pego grave eu dei dois mil e doze pra cá assim aí dá uma escorregadinha só um pouquinho hoje tá em torno de trezentos e quarenta e oito e vendeu recentemente então a gente tá num patamar ali bota um indivíduo padrão de três por cento cinco por cento cinco por cento tá ali então você tem um nível de reserva adequado mas a questão da 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 argentina que ela não conseguiu mas de certa forma a argentina vamos dizer no período até crise ela se beneficiou desse desse boom no mercado financeiro para a emergente o chávez venezuela com o potinho da gtc elas conseguiu reestruturar a dívida ali que em desde era tão abundante eles conseguiram reestruturar a dívida eles têm reserva agora por conta do fmi mas o o caso da da argentina é vamos dizer assim merecia reflexão maior mas o que o que eu diria de antemão elas não conseguiram vamos dizer assim entrar nesse boom de reserva por dois motivos já era financiarizado e quando esse boom começa eles estavam em litígio com o mercado financeiro internacional eu lembro teve o Corralito foi em 2001 ali eles só foram conseguir um acordo mais de 10 anos depois 2001 2012 o pessoal está questionando até hoje esse acordo então você não tinha como a argentina entrar mas mesmo assim ela foi beneficiada indiretamente por conta de preço de commodities e de financiamento de outros países para comprar o título que a princípio era comprado só falava pela Venezuela os títulos da dívida argentina de então a argentina está aí e o Lucas a questão da conta física do dólar é a chamada lei cambial fala o que vão regulamentar que você tem 50 leis aí vai transformar tudo em uma mas o principal ponto é esse daí que você apontou é a facilidade de você abrir contas em dólar aqui se você pode abrir contas em dólar porque hoje é fácil você tem uma conta isso aí professor catedrático que nem a lenda conta lá em Portugal você abre uma caixa postal Norberto que é músico famoso então você tem uma facilidade hoje tem que só fazer um parênteses aqui quando eu fui fazer um sanduíche lá na Inglaterra eu não consegui descontar um cheque era difícil fecha o parênteses nota aí tá então essa é a facilidade de você ter uma conta com a gente porque para facilitar a gestão de caixa do dólar né e aí por isso que eu estou falando dialogando agora com a pergunta da Argentina hoje hoje é cada vez mais indiferente se é residente ou não residente por mais que ainda faça a diferença ainda faça a diferença né ainda tem outro daqui a pouco eu falo mas você tá certo em aprovando essa lei a autonomia de política econômica que deveria ser grande né você tem você tá sentado no caminhão de reserva você pega o PIB brasileiro é 25% do PIB brasileiro até que um um trilhão e 300 dólares mais ou menos então você tá com 300 e pouco 25% mais quase 30 é um caminhão né então tem autonomia acho que não é eu acho que reduziria mais ainda a autonomia de política de do Banco Central né política macroeconômica no final das contas que acaba fazendo o Banco Central mesmo então é isso só um detalhe um detalhe hoje o pessoal fala muito do fluxo comercial né fluxo comercial porque você pega nada do balanço do Banco Central você tem que o fluxo comercial tá baixo você fala cara tem balança comercial gigantesca como é que não entra dinheiro por quê eles mudaram isso lá em quando tinha um outro problema 10 anos atrás o problema era outro era de apreciação cambial então você fazia regulação aqui taxava fundo contra o prazo só quando mexeram na BMF lá que deu certo mas enfim e o que eles fizeram lá no passado que continua até hoje as empresas exportadoras não precisam internalizar internalizar seus dólares e ficou e aí agora tem o problema oposto que é de depreciação que precisa que esses dólares internalizem né aí aí você achar a gente acabou tem um outro artigo que foi discutido sobre cadeia global de valor não está aqui no livro você achar ah não a empresa importador exportadoras ela não bota o dólar por conta das operações produtivas que ela tem é lógico que não é lógico que não é muita é de pausa de argumento fazer esse tipo de argumento mas esse tipo de argumento tem se eu olhe em discussões aí disso por que não se as necessidades dela do comércio nacional então é verdade você tem essa lei cambial ela serve para isso para aprofundar e o argumento não a gente tem reserva vai servir ao Norberto não vai precisar trocar o cheque lá ficar rodando lá por Londres lá tentando trocar o cheque porque vai ter uma conta em dólar aqui é só transferir para a conta dele em dólar lá aquela bolsa pós-doc gorda lá que ele vai ter vai ser fácil então não precisa se preocupar mas na verdade não é isso então concordo com você para o Norberto a política de esterilização do Banco Central se existia essa era a única alternativa eu diria o seguinte você se você primeiro olhando a experiência internacional você tem diversas formas de fazer essa esterilização a China por exemplo vamos dizer abstraindo a questão de controle de capital que eles têm eles fazem via depósito via depósito vamos dizer a questão é você tornar a questão aí tem uma outra discussão e teoricamente a esterilização monetária a gente volta lá nos livros textos lá ela elimina qualquer efeito monetário o próprio nome esterilização monetária você aumentou a violência monetária não o banco você está lá que compra tudo não tem efeito isso ocorre com a compromissada não discussão não porque os bancos é aquilo o banco não precisa um compromissado ou qualquer outro ativo líquido com essa característica ele não precisa ter preocupação de acesso à liquidez porque ele transforma aquele ativo que rende juros esse é um ponto fundamental em dinheiro a qualquer momento sucesso de liquidez então você poderia ter feito de outra forma provavelmente não se você quisesse perseguir o acúmulo de reserva e por que não por dois ou três motivos primeiro é a característica do capital que estava entrando a forma de acumulação de reserva como a gente viu lá é o fluxo de capital de curto prazo você pega a reserva do Brasil em final de 2000 um pouco antes da crise que começa em meados de 2007 não chegava a 100 bilhões de dólares não tem isso até tecnográfico em um ano que vai do início daqueles fundos americanos em 2007 lá de junho começou aquelas crises no mundo desenvolvido já estava crise mexendo aqui se teve o pessoal me lembro dessa época eu estava lá no doutorado decoupling não o mundo emergente vai ficar fora a China crescendo me comode explodindo correntando dinheiro depois foi aquilo que a gente estava naquela de virar investment grade é é exatamente exatamente e aí vamos dizer assim a reserva só nesse período de um ano mais ou menos entre 2000 meados de 2007 e o início da da crise quando se torna global você entra no Brasil 70 bilhões de dólares absurdo de curto prazo atenção e o curto prazo então vamos dizer assim e a dinâmica do o banco que é o principal receptor de recurso você pega o mercado cambial você tem que entrar via banco ponto vamos dizer eu estou dizendo internalizar os recursos você pode fazer aquela operação derivativa lá de 2008 é uma outra história que também tem relação mas dizer o dólar que está entrando efetivamente tem que ser via banco é um capital de curto prazo então você tem que aparcar uma palavra em ativos de curto prazo na qual você pode converter em dólar quase que imediatamente e isso é ligado a o que? a dinâmica do regime de metas de inflação porque teoricamente se você deixa esse dinheiro lá você que ia criar um aquecimento na economia você que ia baixar a taxa de juros e tudo então você tem que enxugar essa liquidez rapidamente se você ver só operacionalidade o dólar entra no dia seguinte o banco central já enxugava é rápido é rápido como diz o filme dinheiro não dorme dinheiro não dorme então dado esse arcabouço não tem até pensaram por que? a corporalizada está muito é uma discussão que eu tenho até hoje emitir títulos de longo prazo de tesouro para você diminuir essa discussão está há mais de 10 anos 12 anos e está lá hoje hoje aquele gráfico que eu mostrei do prazo médio baixou mais ainda o prazo médio é muito pequeno você tem se não me engano quase 85% no overnight de 1 trilhão e 200 então dentro respondendo já para ele passar para o dentro da do perfil dos capitais que entraram de curto prazo dos instrumentos disponíveis você o capital de culto quando entra aqui ele quer sair também pensando nessa lógica quando ele entra aqui ele fica aqui até o momento que é favorável se não sai como saiu como sai e da lógica do regime de metas tem que se fazer um negócio rápido que a gestão de liquidez tem que ser rápida mas a expectativa é era e continua sendo alongar essa dívida para títulos mais de longo vamos para uma segunda rodada gente acho que tem questões eu tenho uma para na verdade para estressar só um ponto que você já já colocou em vários momentos mas eu queria dar uma cutucada e te ouvir um pouco mais sobre essa coisa obviamente você fala você está colocando problematizando a questão do acúmulo de reservas e a gente está muito acostumado a ler várias abordagens heterodoxas que associam esse aumento de reserva ao aumento do policy space dos países emergentes que seria uma coisa positiva e tudo e obviamente você está falando olha pela lá aumento tomaram um tropo e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso porque como é que a sua interpretação mais desse marxista coloca isso em xeque é um policy space por um lado mais livre mais solto com menos amarra mas ao mesmo tempo restrito dentro de determinado arcabouço de política econômica e de de um receituário de política adotado e promulgado especialmente do centro para a periferia ou do centro para os países ainda em desenvolvimento fiquei pensando que haja dialético no meio de estudo mas enfim era um pouco isso e aí eu tinha só uma última antes de passar para você que era falar um pouco dessa coisa dos fluxos de capitais dentro do contexto da covid-19 especialmente de março do ano passado que foram assim uma talvez o maior dreno de recursos de países emergentes que a gente viu na história documentada vamos dizer assim mas acho que são essas coisas Lena não o que eu queria te perguntar Juan Pablo é que na verdade é uma quando a gente procura analisar é claro que a gente sabe que tem uma dimensão de acumulação em escala global desse capital financeiro enfim tudo isso mas na verdade a gente pode até dizer que todos esses fenômenos de expropriação financeira que a gente vê em nível doméstico eles hoje contribuem realmente para uma acumulação em escala global quer dizer então tem uma dimensão que eu diria quase imperialista porque a gente está olhando para a esfera nacional e a gente está falando das elites compram títulos da dívida pública capital estrangeiro vem mas na verdade isso que você mostrou que é quase que uma regra para essa financiarização em escala global que é a acumulação de reservas internacionais nos países dependentes é algo na verdade que está extraindo é um processo de extração realmente que sob uma áurea demais como disse ele o Norbert Policy Space na verdade você tem um processo de expropriação muito superior porque você está levando tudo para uma outra escala então queria que você falasse um pouco sobre isso porque essa não era minha é claro que a gente sabe teoricamente mas o que eu acho que você nos mostrou são esses vínculos materiais quer dizer essa materialidade desse processo de expropriação colocado de forma crua através justamente dessa regra geral que é a regra de você ter e aí aparecia como uma autonomia do ponto de vista da tomada de decisão você ter essas reservas tão importantes todo mundo quer usar para isso quer usar para aquilo vamos diminuir isso vamos fazer aquilo e acaba que como você mostrou o troço está lá estável mantido e fica por isso mesmo obrigado temos uma terceira ou passo de volta para o nome bom o Pablo está contigo a bola tá questão do Norberto essa é uma questão interessantíssima aqui causa polêmica aumento das reservas aumenta o policy space né mas só para ficar claro acho que todo mundo sabe o ponto de vista que eu estou falando aqui de uso de reservas que espaço de política econômica que a gente tem se você perguntar não você tem o espaço você tem o espaço de intervenção do banco central para estabilizar o mercado da reserva e nem assim e até discutivo mas esse é o espaço de política econômica que eles chamam agora o que eu estou entendendo aqui você falou de espaço e o que eu entendo como espaço é uma outra coisa de fazer um desenvolvimento maior de gerência política monetária de cambiar política fiscal que teoricamente o nível de reserva adequado de reserva de reserva adequada daria né né você teria mais espaço a questão é qual a finalidade eu não estou dizendo só para ficar claro estou dizendo que o acúmulo de reserva ele é ruim por si só ele é bem melhor que a situação da Argentina de não ter reserva porque a Argentina está integrada ao mesmo sistema financeiro internacional ao mesmo sistema global mundial só que sem reserva então ela está na situação pior isso é de partido aí agora só voltando a questão é o que foi prometido o que é efetivo se não fica como ficou durante o ano o nível de reserva olhado como vaca sagrada no Brasil é seguro bom seguro é seguro é não usar não usar então 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 a gente está indo muito bem né se você não se você não se você não se você não não tem nenhum sinistro digamos assim será que a gente não tem nenhum sinistro nesse falei aqui tem nove anos vai fazer dez anos no meio do ano que vem que a gente tem esse exatamente o mesmo patamar mesmo detalhe é tentou-se tentou-se fazer algo diferente que foi o fundo soberano né que é uma ligação bíblical com reserva você pega de países emergentes aí quais tem algum tipo de uso produtivo tipo fundo soberano igual que a Noruega tem aqueles lá do Catar aqueles democracias árabes né tem eu digo logo nenhum né e não é de graça entendeu então uma coisa então por isso que tem que entender realmente pra que serve aquilo ali né eu tô chamado pra falar eu tô falando o seguinte cara se tem espaço você não tem nenhum em nenhum lugar você não diz que você não pode ter uma parte das reservas pra financiar algum tipo de atividade não existe lugar nenhum e eu olha só tanto olha só pra você ver esse debate de uso de reserva entrou no o Guedes o que o Guedes vocês devem lembrar o que o Guedes falava o reduzir dívida pública ter reserva realmente você faz isso a esterilização reduz a compromissada reduz sim mas é pra isso então você vê o sentido da discussão você não vê em lugar nenhum infelizmente nem os nossos pares pelo menos os pares que tem voz né alguém tem uns pares nossos que tem voz né falar disso por exemplo eu tô no lugar que eles chamam pra mim falar de desenvolvimento eu falo a covid abriu um espaço político pra gente agora você falar em privatização do SUS acho que ninguém vai ouvir isso com bons nomes antes não vamos privatizar voucher o que seja cara é oportunidade de você pegar uma parte pequena da reserva mas substancial pra formação de um complexo industrial de saúde por exemplo o déficit do setor de saúde em 2020 foi de quase 6 bilhões de dólares se você quiser financiar o maior item é os famosos o que? os IFAs quase metade disso é IFA né então por quê? por quê? se eu não pegar e formar isso eu não vou dizer como fazer porque eu não sou especialista não sei mas eu sei de ideia de pegar as especialidades brasileiras você tem Butantan você tem a Fiocruz você tem a UFRJ você tem a USP você tem você tem massa crítica isso você não tem como dizer a capital não tem as empresas as tecnologias as tecnologias não estão disponíveis você tem que comprar as tecnologias você não conseguiu uma corda aí com a Fiocruz com o Oxford que você conseguiu o IFA depois de um certo tempo fazer faz o mesmo tá todo mundo fazendo isso detalhe por causa da concentração vocês sabem disso só pra dar um parênteses você tá na China tá nos Estados Unidos fazendo a Europa tá fazendo todo mundo fazendo isso a gente deveria fazer uma coisa pra isso precisa financiamento em dólar ah mas tem um BNDES a gente muda não cara tô falando porque você tem que falar de coisas ousadas tá numa situação muito ruim se a gente não falar isso ninguém vai falar não esperem que pra quem serve não reserva pra estabilidade da plasticão ela serve pra isso mas o que que pode ter um outro uso então na questão das reservas então voltando você não tem fundos soberanos que você poderia usar essas reservas cadê o policy space e que policy space é o que estabilidade da taxa de câmbio será que a taxa de câmbio é tão estável assim e a estabilidade da taxa de câmbio ela serve pra quem lembrando que ao contrário do senso comum o mercado financeiro não gosta de volatilidade ao contrário ele gosta de volatilidade baixa gosta de direção por isso que você tem o conceito de meta de inflação é da coordenação das expectativas não pode ser surpreendido então não são o contrário não volatilidade que o mercado sabe não eu acho de volatilidade baixa direção que você sabe o que fazer então a estabilidade do câmbio não estou dizendo que a estabilidade do câmbio não seja boa mas o que que serve também né então acho que a gente tem que problematizar vamos dizer assim não é pegar dizer usar isso pra dívida pública não existe e pior eles estavam falando isso no pior momento quando o custo de carregamento das reservas era mais baixo quando era 2 4% pô por que não falou isso quando era 15 13 agora que tá fácil carregar essas reservas custo de oportunidade é baixo agora vocês querem vender pra quê pra bater dívida quando a dívida é pouca agora porque é o contrário né então é vamos dizer assim ela te dá espaço pra interversão do câmbio mas é muito pouco o meu ponto que prometeu e do que nós aqui pensamos de espaço de política né você teria que partir vamos dizer alguma coisa quais são as necessidades do país de financiamento chamar esse e esse pô você pára um pouco mercado chia no início eles acostumam você quer que não tá pega né repara 15 bi pra ser usado em 5 anos tem que 15 bi em cima de 350 sabe mas é relevante pra 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 construção de um projeto desse tipo não tô usando tá afetando nada já que o debate ah não vou aumentar a dívida não não é isso pegando aqui e financiando as empresas que necessitam insumos um parque complexo industrial de saúde de prevenção aí você começa começa expandir você tem que ter um ali de captar recursos da questão da expropriação financeira que a Ana falou que coloca aqui o uso das reservas né é uma coisa que vou dizer assim já fazendo um parênteses você fala da própria política monetária por exemplo até o próprio debate de política monetária que aqui no Brasil não política monetária qual é o problema do Brasil juros altos porra debate no dia que o juros baixar no Brasil a gente vai conseguir deslanchar os parasitas parasitas não rentistas próximo então vai ter ironia do destino nível de taxa de juros foi baixo aonde governo Bolsonaro e aí vamos dizer assim é somente isso foi baixo mas assim eu acho que é importante também lembrar efêmero não sim sim não tudo bem então eu vou dar o dois de barato eu pego o temer da seis tô aqui exagerado pegar o temer que era seis e até antes da covid que era quatro e meio quatro e meio fica aí fica no cinco não dá de barato fica no cinco seis ali que já é a padrão brasileira é bem baixo aconteceu ali então e um detalhe importante obviamente é importante você ter taxa de juros básico de desenvolvimento mas é aquilo que eu estou falando dialogando com a questão da volatilidade se você sinalizar que a taxa de juros está indo para baixo quem vai ganhar dinheiro é quem é detentor de título público o título de dívida você comprou ele a dez juros está a seis você tem esse ganho de capital de dez para seis mas a questão da expropriação financeira é global tem diversas diferentes formas a questão da reserva é de você atrelar as reservas talvez seja até mais coral porque você envolve todo o país para fazer o livro eu li algumas coisas na África eu não coloquei não mas tinha uma discussão na África pesada aí você tem um discurso de desenvolvimento financeiro na Tanzânia aí você vê uma montanha de reservas cambiais que eles têm eu por conta da universidade da universidade como estávamos lá eu fui a Serra Lioa para discutir financiamento emissão de títulos baseados em transferências unilaterais aí você pega mercado monetário lá dois bancos três bancos então você vende uma história eu converso com o Banco Central de outro lugar um país menos desenvolvido aí você vende uma história de desenvolvimento financeiro como se fosse aí pegando a perspectiva marxista é o contrário são desenvolvimentos das forças produtivas que suportam para você ter um desenvolvimento financeiro e não o contrário não vamos criar no meio da África vamos criar um Banco Central vamos acumular reserva e aí não aí você pega qual o sentido disso na África você tem vários países com nível de reservas altíssimos Argélia impressionante e aí os pesquisadores questionando as necessidades da África de por que fazer por que esse tipo de de opção então é a parte de da despropriação financeira pelo mecanismo de de acúmulo de reserva da forma como ela é usada é porque ela é mais vamos dizer assim digamos perversa perversa é uma palavra ruim da impressão de questão moral mas a lógica é mais é ela é ela é acobertada ela é ocultada ela é ocultada porque você molda molda toda uma lógica de economia de finança pra isso não você só só pode ter esse uso por que quem é que diz que você só pode ter esse uso obviamente teria vamos dizer assim protesto se você fizesse de uma outra forma mas é esse tipo de expropriação pelo pelo uso dessas reservas é muito complicado só uma última questão e por que que você acha que a própria esquerda que tem uma formação marxista e no campo enfim mais desenvolvimentista não consegue entender isso hein poxa é uma pergunta difícil mas é porque é o seguinte eu vou vou dizer pode até conversar isso depois aí vai a questão dessa que é uma questão difícil e polêmica eu arriscaria pode parecer vamos dizer assim não é de pedância não mas eu acho é a lógica a lógica das operações financeiras falando voltando passa atrás a lógica de operações monetárias e financeiras vocês sabem né é tá delegada pra especialista então a gente tem essa cultura e aí você pega aí o Lucas falou dos congressistas não se o doutor Roberto tá falando deve ser bom cara o cara é muito bom política monetária política cambial você tem uma questão aí é uma questão mais ideológica e tudo questão da independência do Banco Central e você deixar as coisas de finanças de dinheiro pra especialistas né é os caras são os milionários na sociedade são os PHDs dos Estados Unidos então você tem um um receio do saber bom se ele tá falando deve ser certo quem sou eu então tem tem essa tem essa questão de dentro da da esquerda de não vamos dizer assim aí são duas coisas essa é uma coisa geral de delegar questão monetária questão financeira independente do Banco Central é isso não delegar conhece não tem independente do Banco Central não delegar questões são tão importantes que deve ser tirada da mão dos políticos ser delegada técnicos muito bem preparados que sabem o que devem fazer e a outra aí é você não ter apesar de ter muitos marxistas não ter uma análise mais profunda de ver de você vamos dizer assim isso falta ainda você ir a raiz dos problemas como é que você é de vez em quando mas você de tentar ir de vez em quando contra o consenso que é isso que uma uma esquerda uma perspectiva heterodóxica digna do nome crítico pelo menos eu acho que deveria fazer questionar os consensos eu acho que arriscando aí uma resposta difícil botar esses dois a questão ideológica que é para todo mundo especialistas de finanças são vistos como deuses essas questões são delegadas para especialistas e da questão da nosso campo aqui na esquerda de você não ir muito na raiz do problema de identificar quais são as estruturas determinantes daquele fenômeno de não fazer uma análise dialética materialista dos problemas que nos aflizam se fosse arriscar eu falaria nessa direção obrigada pessoal acho que é isso não sei se alguém tiver uma última a Helena sim eu queria dar parabéns a você Norberto a Lídia a Camila o Guilherme eu acho que foi um sucesso eu acho que você devia abrir um programa realmente de televisão e a gente se abona porque você tem feito coisas sensacionais nos canais aqui da UFRJ sobretudo nessa dimensão mais enfim observatório de economia financeira como é que é o nome do observatório é sistema financeiro sistema financeiro e as coisas que você traz olha eu acho que foi um sucesso esses últimos dois anos eu até travou é dizer que essa multiplicidade é para dizer que realmente eu aprendi muito acho que foi um sucesso esse é realmente um lugar de debate fez da universidade aquilo que ela deve ser um lugar de enfrentamento de questões difíceis de aprofundamento de divergência de busca de convergência mas antes de mais nada de produção de saber que foi o que vocês nos trouxeram e para finalizar hoje com o Juan Pablo que nos trouxe realmente um esclarecimento uma luz para a gente entender coisas que estão como ele mesmo colocou escondidas atrás enfim de barreiras ideológicas de preconceitos porque a gente tem preconceito na economia também tem preconceito em tudo que é lugar e tudo isso é uma noção tem coisas que não se fala é assim não é de outro jeito então queria dar parabéns a vocês e ao Juan Pablo que veio hoje aí para coroar essa última enfim esse último momento de 2021 que eu acho que em 2022 vai ter muito mais coisa para discutir de fato parabéns obrigado obrigada muito feliz Lídia obrigada Helena pelas palavras esperamos que bom ano que vem a gente se encontre nos corredores desse seminário pois é nos encontremos pessoalmente foi uma experiência bem interessante para a gente também como a Lídia falou no início eu acho para mim também a gente falou de tantos temas diferentes convidou tantas pessoas diferentes até terminar a gente acabou fazendo um ciclo a gente iniciou e terminou com a financiarização sob diferentes perspectivas mas no meio disso tudo teve muita coisa diferente enfim espero que para os alunos também vocês tenham conseguido aproveitar ter contato com as pesquisas a gente sempre trouxe gente que está assim na fronteira da discussão acho que esse é o grande objetivo aqui desses seminários e agradeço o Juan Pablo por ter topado fechar essa série a minha série com a Lídia e essa série de 2021 com a gente e aproveito para desejar já de antemão boas festas para todo mundo a gente se vê de novo ano que vem nos corredores eu espero também e muito obrigado Juan Pablo se quiser dar um último tchau então obrigado mais uma vez pelo convite pela oportunidade de trocar a ideia de discutir temas fundamentais para a nossa economia não só brasileira mas global acho que esse ambiente é muito importante você manter esse ambiente e como sugestão para o ano que vem tenta fazer algo híbrido acho que tem vantagem de fazer isso presencial é bem melhor para discussão e tudo mas tenta colocar para quem não puder participar também porque acho que aí você a audiência expande sem perder a qualidade que o debate presencial proporciona então como sugestão faça isso e a gente investir aí Roberto é um cara que conhece bem essa parte de tecnologia então acho que é a minha sugestão obrigado mais uma vez pelo convite e felizes festas para todos para quem não vê mais espero conseguir te encontrar Lídia então para você fechar como assim para fechar uai boas festas para todo mundo bom final de ano na medida possível esperamos bom esperamos que ano que vem seja um pouquinho melhor vamos lá é isso obrigada Juan também de novo pela participação e é isso vamos ver se eu consigo só dar um tchauzinho com a câmera aberta que infelizmente no último dia fiquei sem conexão até pouquíssimo tempo atrás não pude trocar porque senão ia cair então só para eu dar um tchau para vocês vamos ver se consigo estou com o negócio da umpec aqui ainda tchau gente um beijo tchau pessoal a gente se vê lá em São Januário ano que vem Lídia até mais ai é verdade que tristeza valeu gente um abraço tchau todo mundo até mais amém 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 amém